Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, esse que é o ano dos 25 anos da Rede Boas Novas, então você tem visto, não só aqui no Boas Novas no ar, mas em outras programações, programas especiais, relembrando tudo aquilo que aconteceu nesses 25 anos. Eu ontem tive a oportunidade de gravar também com antenados na geral, com todos os apresentadores que já passaram por aquele programa, 12 anos, eu acho, 13 anos de antenados na geral, muitas histórias, eu acho que você deve estar aí se deliciando com um banquete de programação, de novidades e também de boas histórias que nós estamos resgatando em cada um desses programas. Hoje nós temos, olha, também um convidado sensacional, vamos falar um pouco sobre a questão de refugiados e ele já esteve até na fronteira com a Síria, vai falar um pouco da realidade, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Eu só fico brincando aqui nos bastidores que você foi resgatado lá no meio do mato, somos dois então, hein, Ronaldo? Somos dois, né, André? Vamos lá, né, a Boas Novas esse mês, esse ano, comemora 25 anos e tem muitas pessoas felizes junto conosco, muitos semeadores fiéis desde aquele tempo, né, meu amigo? É verdade, André, que privilégio realmente, que honra poder fazer parte de toda essa história, como você falou ainda há pouco, vários programas que passaram em março aí, relembrando a história da Boas Novas e saber que o melhor da nossa história ainda está para acontecer, que inclusive foi um slogan, né, de um dos anos. Lembra de alguns programas que não existem mais? A gente já fez vários programas que, claro, pararam de acontecer, eram esporádicos, tu lembra de algum programa que, da tua época também de Manaus, que parou de... Tem alguns que pararam, André, por exemplo, eu mesmo apresentei uma época, o Missão Urgente, né, que era um trabalho mais de missão, aí hoje, por exemplo, nós temos o Trilha Missionária, que é feito lá pela Boas Novas, lá na Amazonas, e aí depois teve o Missão, Missão Boas Novas, que tratava mais da missão através da Boas Novas, teve a época do Leitura Bíblica, mas hoje, por exemplo, nós temos o Abrindo a Bíblia, né? Então, tem programa que deixou de acontecer exatamente aquele programa, mas aí na verdade... Readeou com o formato dele, né? Mas, já, Bastidores da Igreja, Somos Crianças, o programa Alternativo, acho que tu chegou a participar também, não foi? Alternativo? Alternativo. Isso, teve, inclusive, tinha um programa jovem, que era o Espaço Alternativo. É, Espaço Alternativo, é isso mesmo. Aos sábados, né? Isso. Isso aí, muito bons mesmo. Então, interessante, era ao vivo ali, imagina, né, há 20 anos fazer alguma coisa ao vivo lá de Manaus, e com muita... não tinha toda aquela tecnicidade, né, aquela profissionalidade toda, e era interessante, na verdade, um verdadeiro laboratório, né? Foi mesmo, verdade. Mais um laboratório, interessante mesmo, essas experiências. E aí, vê que nós evoluímos para tantas coisas, né, com tanta qualidade e programas aí que são reconhecidos aí por gente aí, até que não é do nosso meio evangélico, né, profissionais que já chegaram e disseram, poxa, boas novas aí, ó, tá, nota 10. É muito bom isso, né, André? Muito bom, meu amigo. Se deixar, a gente vai embora aqui, conversando. Isso, é verdade. Eu tenho um convidado aqui hoje, só tem mensagem aí de semeador? Isso, quero agradecer aí, Dils Andrade, de Natal, Rio Grande do Norte, participando com a gente, e o Valdeci Damasceno, aqui do Rio de Janeiro, lá de Queimados, né, que eu tô falando lá de Queimados, porque eu tô aqui em Jacarepaguá, Queimados é bem distante ali, indo pra Baixada, depois da Baixada Fluminense, já quase indo pra Costa Sul, aqui do Rio de Janeiro, né, quem quiser ir lá pra Itaguaí, pra Angra dos Reis, já vai passando ali por Queimados. Um grande abraço ao Valdeci, que bom a Boas Novas estar chegando no seu lar, e lá em Natal também, que Deus abençoe. Gente, liga, participa, vem semear. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, a todos os semeadores da Rede Boas Novas, um grande abraço pra vocês. Deixa eu apresentar também pra vocês o Missão Arpa, um projeto infantil da Rede Boas Novas, pra ensinar os hinos da Arpa Cristã, e também a história de cada um dos hinos. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão, e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini, eu senti de verdade, eu senti o Senhor limpando meu coração. A paz, sua adorada, de Jesus verei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho, e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho, Podemos fazer de novo? Please! Tá vendo só? Esse é o Missão Arpa disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo. Você pode assistir. Não é só para criança, não. Acho que o papai, mamãe, o vovô e a vovó também vão gostar muito de ouvir as músicas da Arpa Cristã em reggae, em rock e vários outros ritmos. E, claro, aprender a história de cada um desses hinos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Olha, uma alegria muito grande receber aqui para conversar sobre algo muito sério e sensível. Estou recebendo o Alberto Rangel Silva, que é teólogo, missionário, também presidente da ONG LAR do Mundo. Alberto, obrigado pela sua presença, meu amigo, aqui, para a gente falar sobre algo que realmente é muito sensível, que você tem dedicado um pouco a sua vida, que é a crise, se eu posso falar assim, dos refugiados. É isso mesmo. Bom, bom dia. É bom demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Num dia especial, que não deveria ser. Hoje se completa sete anos do início da guerra na Síria. Então, uma guerra que provocou, hoje, o maior problema humanitário da nossa geração. Então, debater sobre isso é importante. E, claro, tudo que a gente vê pela guerra, a gente vê pelos olhos dos jornais, ou de um ou de duas grandes empresas de jornal. É isso que se fala mesmo? O que é a guerra da Síria, de fato, para quem conhece ou convive com o que está acontecendo? Quem está lutando contra quem? Porque, às vezes, a gente tem muita interferência de mídia, de política, mas é exatamente isso que a gente chega no Brasil através dos jornais, o que, de fato, acontece lá? Então, resumindo, tudo começou há sete anos atrás, quando um grupo se rebelou contra o governo, criando ali uma facção ou um grupo que queria derrubar o governo. Dar um golpe, né? É, eu diria o golpe, mas queria que o ditador, que seguiu seu pai na presidência da Síria, saísse. Isso provocou que as duas grandes potências apoiassem cada um no lado. Porque, um, todos os dois giram em torno da necessidade do petróleo. Um, é... Rússia e Estados Unidos. Exatamente. Estados Unidos com petróleo, a Rússia com gás. Porque a maior reserva de gás do mundo está na Rússia. E ela queria passar um gasoduto pela Síria para poder exportar mais. E aí, o que acontece? Ela apoiou o governo e os Estados Unidos apoiou os rebeldes para que isso não acontecesse. Nisso, fragilizou, iniciou a guerra civil, fragilizou as forças, as finanças da Síria e surgiu ali um cenário próprio para uma outra, outro grupo, que foi o Estado Islâmico. E nós tivemos ali uma guerra... No enfraquecimento mesmo do Estado, entra uma vacuna muito grande. Resumindo a isso, o Estado Islâmico hoje está muito enfraquecido por esses finais eventos de guerra que deixaram ele realmente bem pequeno. É por isso que hoje nós vemos aí, de um mês para cá, um agravamento da guerra civil, porque ficou um tempo o foco no Estado Islâmico. Nós temos outros povos ali, etnias complicadas, que não se entende. Turcos, nós temos curdos, tudo ali... A divisão geográfica não foi de acordo com a etnia. Então, tem etnias ocupando lugar que o outro diz que é meu. Então, você tem ali um local muito complexo, assim, para a gente fazer um raio-x. Mas a guerra, basicamente, está em cima disso. Interesse econômico fomentando por trás. Nada se mudou, né? Perante a guerra, sempre teve esse... Sempre foi assim, né? É incrível isso, pelo menos. Agora, isso causou, talvez, uma das maiores crises humanitárias já vistas, hoje, ainda mais em tempos modernos. A gente nunca imaginaria que pessoas estariam evacuando, de fato, suas cidades, suas casas, e não conseguiriam encontrar apoio, exílio e nenhum outro local. Essa é a grande problemática hoje, então, além da guerra, é a evasão de pessoas e elas não têm para onde ir. É, esse tipo de guerra provoca ali, no morador civil, o cidadão comum da Síria, principalmente ali, Damás, já foi considerada a cidade mais segura do mundo. Era um país extremamente aberto. Que mudança de atmosfera realmente. Um grupo islâmico muito ocidentalizado, povo amável, relacional, gosta de receber, um turismo forte. O país era essa característica. E, independente de se um morador ou outro tomasse partido ou simpatizasse com um dos lados, eles ficaram numa situação em que eles eram acuados, ou pelo governo, ou pelos rebeldes, ou pelo Estado Islâmico. E o que aconteceu? O bloqueio da ajuda de fora provocou com que esses moradores fossem obrigados a sair, porque ou eles saíam ou eles morriam. Nós temos hoje mais de 50% da população síria saiu da Síria. 50% do país foi embora. 50% do país foi embora. Os primeiros países que receberam nessa fuga foram os países vizinhos. Líbano, Jordânia, Iraque e Turquia. Só que o Estado Islâmico foi para o Iraque. Então, os iraquianos também sofreram, porque também fugiram. E quando lotou, vamos dizer assim, entrou no limite Líbano e Jordânia, que fecharam as suas fronteiras, porque não cabia mais, o único local foi a Turquia. Daí a gente vê em 2015, 2014, 2016, aquela fuga para a Turquia, porque é a porta da Europa. Perfeito. Então, pela Grécia, pela Itália, por ali, né? Exatamente. Então, aí começaram os problemas. Não vamos receber, porque dentro desses que estão fugindo, tem células terroristas. É possível que tinha? É. E eu ia chegar até nessa pergunta. Muitas pessoas, até refugiados, estão se espalhando pelo mundo inteiro. Chegaram até no Brasil. Conseguiram alguns chegar no Brasil e tudo? Eu lembro de, até em conversas informais, com pastores, com líderes, de, ah, queremos adotar ou queremos ajudar e tudo, mas a gente tem medo. Se tinham receio de querer receber qualquer pessoa da Síria ou qualquer muçulmano, porque não se sabia, se tem essa conversa, ah, qual é o perfil? Era muito homens, solteiros, não eram famílias, não eram muito mulheres. Se tinham receio. É verdade isso? O perfil das pessoas refugiadas são mais homens, solteiros ou não? André, é família inteira. É filho, é mãe, é pai, é mulher, é avó. Não se tem muito disso de homens, solteiros. Porque, às vezes, se causa essa estranheza, se a grande maioria são homens, solteiros e jovens, mas, ué, cadê então os pais de família, as mães de família, os filhos? Se tem algum medo, você tem algum levantamento sobre isso? Então, nós temos jovens, solteiros, temos pai de família sozinho, que saiu primeiro para tentar ver se é viável levar a família. Você tem essa situação? Claro. Mas, assim, e isso gerou medo porque a imagem que se fala, que se passa do muçulmano, que são todos terroristas, né? Nós somos cristãos, cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em Cristo como Senhor e Salvador, coisa que eles não creem, acreditam que Cristo, o islamismo acredita que Cristo é um dos profetas. Mas, eu penso o seguinte, André, se Jesus estivesse aqui conosco e um desses grupos cristãos falasse, olha, não vamos receber eles, não porque eles podem ser terroristas, Jesus ia falar a mesma coisa que falou para os apóstolos, fala o seguinte, eu vim para os que não me conhecem, para os que precisam. Os terroristas precisam de Cristo. Que sejam terroristas, porque como o terror vai acabar se não pelo amor de Cristo? Esse é o caminho. Nós, como igreja de Cristo, a gente não precisa temer, porque nós temos dentro de nós o Deus que faz a mudança. Existem hoje, André, no mundo islâmico, o avanço do cristianismo está acontecendo através da própria aparição de Cristo. 50% das conversões é para o próprio Cristo. Não tem ninguém falando nada. É o Cristo que aparece. Aí a gente, a primeira vez que eu estive lá, eu fiquei maravilhado. Saulo teve esse encontro e as pessoas continuam tendo, né? Continuam tendo encontros a caminho para Damasco, usando até o Damasco como síria. Primeira vez que eu vi as histórias contadas por eles, eu fiquei maravilhado. Mas depois me veio um temor de que o nosso rei já esteve entre nós. Fez o que não dava para a gente fazer, que é ir para a cruz. Ele não precisava mais estar botando o pé entre nós, porque esse foi um comissionamento nosso. Se Jesus está hoje gerando 50% da conversão no mundo muçulmano, é porque nós estamos falhando. É porque nós somos omissos. Então, a minha alegria passou para temor. Porque era eu que deveria estar falando para o terrorista. Deixa eu ir para o rápido intervalo na volta. Você já esteve algumas vezes lá. Não entrou necessariamente, porque acho que é difícil até de entrar. Cheguei na fronteira. Na fronteira. Na fronteira. Aí vai para o intervalo, você vai falar um pouco para a gente, narrar como é que foi essa aventura até chegar lá, que eu imagino que não seja muito fácil. A gente volta já já, não sai daí. Perfeito. Nós temos um vídeo da ONG também para mostrar para você, conhecer um pouco do trabalho. Na volta, a gente continua falando com o Adalberto. Veja só. A gente continua falando com o Adalberto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto